Uuuuh, é, é, não fica normal, é, é, é Sai um, entra outro, com merda teu pescoço Mas nunca falta grana pra esses ratos de esgoto Entraendo e saindo, e o povo só tomando Em ladeira abaixo, eles vão nos empurrando Só muda a cara, a foto na latinha É dólar na cueca e euro na malinha Num dia tá com par de árgola cromada No outro num iate de peruca disfarçada Rodeado de comparsas, todos eles engajados Apagaram, cala a boca, no último delatado Chega de hipocrisia, hora de mudar E se prende o malandro, tem mais dez pra soltar Ah, é, quando isso vai parar Já faz tempo Ah, é, é, é Calabar, pra nos livrar Deus dê um jeito E se gritar, pegar ladrão Um, não fica um É colarinho fugindo pro estrangeiro E os laranjas tomam E a tal da delação é tiração Sai rindo da nossa cara, é o país da corrupção Se gritar pega ladrão, não fica um, não fica não E a tal da delação é tiração Não fica um, meu irmão Não, 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 não José Lino, Raimundo, Pedro Ivo O Zé Sem Braço, o Manuel do Laço E na cara de pau, eles não se emendam Se desviaram que era pouco da saúde da merenda Ha, 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 é pra chorar, não é pra rir Não cortar o mal, fortalecer a raiz Assim não dá, aqui não dá pra ser feliz Se prende um piloto, é suje mais das infelizes É, é Oh, 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 yeah Não fica um, meu irmão Vai pagar Oh, oh, pega ladrão Não fica um, não fica um, meu irmão Oh, 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 yeah Seguindo pra pegar ladrão Recolarim fugindo do estrangeiro Os laranjas tomando E a tal da delação É tiração Oh, 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 yeah